Vou dançar pra lá meu povo Eita forra, só meu filho Isso, aqui é a ideiazão E eu tô na competição É por na faixa das cachaças E mulher no meu caixão A raqueja lá começou E o raqueiro já doizão É quatro dias de polia E você é a raqueira É dança, é piseiro E vive na vaquejada A moreninha gosta do desmantê Segura o flore e vai Dança, dança, sombidré E vou no chão Na vaquejada e nós botando prazer E dança, dança, sombidré E vou no chão Na vaquejada e nós botando prazer Dança, dança, sombidré E vou no chão Na vaquejada e nós botando prazer Dança, dança, sombidré E vou no chão Na vaquejada e nós botando prazer Puxa o fone, seu menino 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 E você é a raqueira E você é a raqueira E você é a raqueira Aê, tá do bom A vaquejada começou E eu tô na faixa das cachaças E mulher do meu paixão, a vaquejada começou E o vaqueiro da doidão, é quarto dia de empolho e a rapadeira E disse que ela quer beijar, quer dançar Quer piseiro, viver na vaquejada A manininha gosta do desmante, segura o fone e vai Dança, dança, sombem e boi no chão A vaquejada é na porta do prazer Dança, dança, sombem e boi no chão A manininha gosta do desmante, segura o fone e vai Dança, dança, sombem e boi no chão A vaquejada é na porta do prazer Dança, dança, sombem e boi no chão A manininha gosta do desmante, segura o fone e vai E o lavo todo grita Valeu, boa Bora lá, gravações, meu parceiro Bora minha formosa É forro que tu quer Toma nos feitos, irmão Ué, genio, sim A R gravações gravou tudo ao vivo, velho E mora Ó, próximo É barra, chamou baranda Cinco Oh, meu Deus do céu Galera, vamos chegando pra cá Sejam todos bem-vindos ao nosso show A partir de agora tem R10 ao vivo pra você curtir Vai, vai, meu filho Ele é bom, rapaz, é bom Rebola, rebola É barra, chamou baranda Eu vou te levar pra dançar um pó Levanta a poeira, sua pandeira, rocha o nó Eu vou te levar pra dançar um pó Levanta a poeira, sua pandeira, rocha o nó Vou te voltar virar, te voltar morar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vou te voltar virar, te voltar morar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Veja a praia que eu vá e plantar Tu vem lá mais sentada que eu vou na potadinha Pega a porraqueira, sua pandeira Tu vem lá mais sentada que eu vou na potadinha Pega a porraqueira, sua pandeira Tu vem lá mais sentada que eu vou na potadinha Pega no radeiro, na remoradinha Tu vem na macetada que eu vou dar vontade É, Rida Ao vivo, meu irmão Aqui que é forró Estamos ao vivo aonde? Em Formosa Eu vou te levar pra dançar um toro Levanta a poeira, sua ponteira rocha o nome Eu vou te levar pra dançar um toro Levanta a poeira, sua ponteira rocha o nome Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar com a tia, pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar com a tia, pra lá e pra cá Vem, joga, puraqueiro A remoradinha Tu vem na macetada que eu vou dar vontade Joga, puraqueiro A remoradinha Tu vem na macetada que eu vou dar vontade Joga, puraqueiro A remoradinha Tu vem na macetada que eu vou dar vontade Joga, puraqueiro A remoradinha Tu vem na macetada que eu vou dar vontade Segura no corral Você chegou e me enganou Caí nos seus braços, eu sou todo seu E essa paixão fez-me ferir E eu desejo, teus beijos em mim E eu desejo, teus beijos em mim Você chegou e me enganou Caí nos seus braços, eu sou todo seu E essa paixão fez-me ferir E eu desejo, teus beijos em mim E eu desejo, teus beijos em mim Vai, menino Já, já vou tomar uma, já, já Sabe quem tá aí? Quem, rapaz? Nosso parceiro Bigola, rapaz É Bigola Olha, Luquinha, madrão Olha Sigo Só, só, só pra matar a sede Olha o meu ali, olha Estamos ao vivo aqui em Formosa Aí, gravações, gravando Tudo na hora, meu velho Eu falei, aí, velho Sigo Oh, meu Deus do céu Câmara do parado Vá, do botão Vá, galego Vá, galego Vá, galego Galerinha, vamos chegando pra cá, meu povo O show tá apenas começando Essa Oi Olha, envelhecer que se representa Da bicha, o cantor, o enaldiço É Denocida, acordei, rogerido, secando Botando pra do olho Solano, porra, soma, R10 Ao vivo Carpija Chama, meu porra Carpija Bora balançar, meu Deus Mas hoje eu vou por desmantê Namorada, dança, piscina Hoje eu chego em casa, amigo Putaria, vai rolar Pega geral na picha Morena, lura, ruivinha Hoje a noite viradinha Vou botar repatorado Hoje eu vou por desmantê Namorada, dança, piscina Hoje eu chego em casa, amigo Putaria, vai rolar Pega geral na picha Morena, lura, ruivinha Hoje a noite viradinha Vou botar repatorado Bota repatorado Bota repatorado Bota repatorado Bota repatorado Bota repatorado, meu Deus Mas hoje eu vou por desmantê Namorada, dança, piscina Hoje eu chego em casa, amigo Putaria, vai rolar Pega geral na picha Morena, lura, ruivinha Hoje a noite viradinha Vou botar repatorado Hoje eu vou por desmantê Namorada, hoje eu chego em casa, amigo Putaria, vai rolar Pega geral na picha Morena, lura, ruivinha Hoje a noite viradinha Vou botar repatorado Bota repatorado Bota repatorado Vou botar repatorado Vou botar repatorado Eita, porra, ruivinha Ai, meu Deus Chama no piso É Rio 10 a 1 Vai, 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 vai É desse jeito, migulão Chama Azul Oh, meu raqueiro Rei doido Rei doido Meu braço e meu irmão É terceiro Rio deus Se anda contra o mal Já não sei calado Armanho, flora, já vai Bora, meu vaga Cavalho, selar Coluja, esfora Balança o curral Me avisa agora Bora, batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver Cavalho, selar Coluja, esfora Balança o curral Me avisa agora Bora, batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver O mundo simbolo do vaga É um lito de dré Tem que beber no barco É pumbum e não ficar em pé O seu motivo do vaga É um lito de dré Tem que beber no barco É pumbum e não ficar em pé Onde tem bola Eu tô no meio Vaqueja, eu tô no meio Cançando com a vaqueirinha No meio do desmantelho Onde tem bola Eu tô no meio Vaqueja, eu tô no meio Cançando com a vaqueirinha No meio do desmantelho O mundo simbolo do vaga É um lito de dré Tem que beber no barco É pumbum e não ficar em pé O pumbum e não ficar em pé É um lito de dré Tem que beber no barco É pumbum e não ficar em pé Carvalho, selado, lua, escora, balanço, curral, me avisa, é agora Bora, bate-seira, me entrega esse rabo na marca do pau, quero ver Carvalho, selado, lua, escora, balanço, curral, me avisa, é agora Bora, bate-seira, me entrega esse rabo na marca do pau, quero ver O combustível do vaqueiro, tem que beber no gargalo, quer pôr, então ficar em pé O combustível do vaqueiro, é onde eu vou dizer, tem que beber no gargalo, quer pôr, dois, nove, carripeiro Onde tem balão, eu tô no meio, o combustível do vaqueiro, é o meio do desvaqueiro O combustível do vaqueiro, é o litro de dré, tem que beber no gargalo, quer pôr, não ficar em pé O combustível do vaqueiro, é o litro de dré, tem que beber no gargalo, quer pôr, não ficar em pé Já, 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 deixa secar o meu, pra ver Vamos, é o parte dela do voeiro, é o susto Bora, meu parceiro Zé Carlos Segura, velho Arrida Vai devagar, galego Vai errar o caminho de casa desse jeito aí, né? Chama! Olha! Rapaz, eu acho que eu vou dançar um forró hoje também Vai ser o jeito O perra tá coçando Você é bom, você é bom Eu sou profissional, rapaz Já cheguei do meu lado pedindo seu telefone Hoje eu vou dançar com ela, eu mudo meu nome Uma gata desce, não pode ficar sozinha Eu vou chamar ela pra dançar na pisadinha Ô moça, ô moça, pensa comigo, porra 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 Vazinho, 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 vazinho Eu curto e eu beijo de mim Vai devagar, Alvando Já cheguei do lar, pedindo seu telefone Hoje eu vou dançar com ela, eu mudo meu nome Uma gata desce, não pode ficar sozinha Eu vou chamar ela pra dançar na pisadinha Ô moça, ô moça, pensa comigo, porra 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 Vazinho, 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 vazinho Vazinho, 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 vazinho Vazinho, 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 vazinho Aê, saê, tá canto no paredão Aê, 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 aê E o parceiro lá em gravação, tamo junto, meu querido O meu parceiro Zé K E o senhor Aê, o parceiro lá em gravação Aê, aê E o parceiro lá em gravação, tamo junto, meu querido Olha, olha, olha o tamanho do gingado Vai, vai, tchau, 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 tchau Olha Vai rachar o salão Você viu aí, velho? Vambora Que ignorância Quase quebra a boca no meio, velho Vamos chegando pra cá, meu povo Estamos ao vivo aqui mais uma vez, hein, Corposa Ó, Zé Carlos Hoje eu vou pro bar, hoje eu fico bem A galera chegando, hoje eu caio no piseu Eu pego uma gatinha, arrasto o meu salão A poeira subindo, aumenta o maredão Hoje eu tô quinto, mas hoje eu fico bem A galera chegando, hoje eu caio no piseu Eu pego uma gatinha, arrasto o meu salão A poeira subindo, aumenta o maredão A rocha, a rocha, a rocha que elas vão forro no piseu A rocha, a rocha, a rocha que elas vão forro no piseu Eu tô chamando na porta A rocha, a rocha, a rocha que elas vão forro no piseu Eu tô chamando na porta A rocha, a rocha, a rocha que elas vão forro no piseu Hoje eu vou pro bar, hoje eu fico bem A galera chegando, hoje eu caio no piseu Eu pego uma gatinha, arrasto o meu salão A poeira subindo, aumenta o maredão Hoje eu tô quinto, mas hoje eu fico bem A galera chegando, hoje eu caio no piseu Eu pego uma gatinha, arrasto o meu salão A poeira subindo, aumenta o maredão A rocha, a rocha, a rocha que elas vão forro no piseu Eu tô chamando na porta A rocha, a rocha, a rocha que elas vão forro no piseu Tô chamando na rocha, na rocha, na rocha Aquela coporra no telinho Tô chamando na bota, na rocha, na rocha A rocha que elas gostam Tô me sentindo em Miami O nome dele é Zé Carlos A R Gravação, você tá gravando tudo ao vivo Tá com dois de engatado no para-tudo E o parceiro Nonato, lá do povoado de São Francisco Vai, Nonato Tô junto, Nonato Vai, William Vai, senhor, menino William Mourão é o nome dele Tá lascado Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro também, tá aí marcando presença Um abraço Segura Uh-huh Tchê, tchê, tchê Oh, menina, pôde um fó, ó Ê, My, podcasts Aori Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mexe louco na cidade Sai doendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta da moça Com falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta da moça Com falta de maturidade Para que pra te buscar ainda não é tarde As vezes A folheragem Para de amor, velho Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta da moça Com falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta da moça Com falta de maturidade Para que pra te buscar ainda não é tarde O nome dele é Matuba Inteligente É o Flam Clube do R10 Aí marca a presença Galerinha do Flam Clube do R10 Galerinha do Flam Clube tá aí, rapaz Flam Clube do R10 Ao vivo Vai, maturidade do Flam Clube do R10 Vai, maturidade do Flam Clube do R10 Tama, nego velho Oh, 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 oh O Hino T Có, oh, 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 oh lawy It's just a little time You'll never be alone You'll never be alone Oh, tem raquejada, novinha, no, no Jogando pra mim Veste gostosinho É muita salvinha, bebendo cachaça Balançando a rafa, som de pareda Balançando a rafa, som de pareda Veste gostosinho É muita salvinha, bebendo cachaça Balançando a rafa, som de pareda Tá com a bebeza, irmão, esperando os paredes Oh, tem raquejada, novinha, no, no Jogando pra mim É muita salvinha, bebendo cachaça E hoje tem raquejada, fizeram o torona Oh, tem raquejada, novinha, no, na, no, no Oh, tem raquejada, novinha, no, 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 na, no Música Cerveja tá gelada, a festa já tá lotada E a galera tá falando inglês Corrida rio aquejar, despeita essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu mar é do janeiro Música Ele disse que um dia antes de ir Isso não é o que eu não lembro E o cara me disse que eu não era só um jovem E nós nós iremos sobre a vida Ele disse que um dia antes de ir Isso não é o que eu não lembro O cara me disse que eu não era só um jovem Desautar esse mesmo chato A cerveja tá gelada, a festa já tá lotada E a galera tá falando inglês Está de vaquejada, respeita essa pancada Hoje tem voada outra vez Hoje tem voada outra vez E no meu paredão já lhe lembrou E seu bonito, meu Deus, meu Deus Sou meu Deus, meu Deus Sou meu Deus E seu bonito, meu Deus Uma do seu Claudio Mata aí, rapaz Sou meu Deus, meu Deus Agora o Clenilson A cor completa tá aí Galera aí lá do Benfica Puxa o palo, Rogarinho Bora, Patilson Galera aí do supermercado, Nossa Senhora Aparecida Foi campeão hoje Passa de apostas, meu parceiro Aureano Feche O melhor cabeleireiro de bom Jesus Ele, nosso parceiro Juan Para o Juan, meu amigo É, Juan E o Aroca no bairdão Galerinha da Prata Vice-campeão do torneio de hoje Um abraço E o Ajuda Foi trabalhando o bastante Seguindo a diante A pressão é constante Isso é vaquejada Correboia é importante A lança do ralque O raqueiro chegou Autoriza o juiz Só pra ser o protetor Essa é a vida Que eu dou valor Trabalho perfeito Eu boto o parecido Não vem, mas brincada Faz acontecer E o juiz Foi quem desvaleu Na manhã da preta Nós não pode vacilar Falei pro meu pratão Que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do raqueiro Não vem, mas brincadeira Não vem, mas brincadeira Nós não pode vacilar Não vem, tipo patroquinho Só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida que eu levo De raqueiro, meu amigo Na vida é a lascada A bexiga do bote em barra Galerinha da Coy, Fio Donto Tá juntinho com a gente agora, né? Pelo abraço Foi trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada Corribui é importante Balança o burral Que o raqueiro chegou A por isso O juiz fumasse o protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho perfeito Não bota pra descenda Não vem pra brincar Não faz acontecer E o juiz foi quem lhe valeu Corribui é da preta Nós não pode vacilar Vale pro meu patroquinho Só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida que eu levo Corribui é da disputa Nós não pode vacilar Vale pro meu patroquinho Só vinha pra ganhar Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida que nós leva É a vida sofrida, Raelso O homem é o safoneiro aí Safoneiro do Raelso Galerinha do Brejo Kim Real estrela Marcando presença Gravando tudo ao vivo Meu parceiro A R gravações É a R Lá da minha amiga Maria Tá aí também Segura Oh meu Deus do céu Eu vou fim de semana Começou o desmonteiro A galera lá descendo Tá sentindo o raquinho E é sofá E curtição Vinha de semana O boi rola no chão Eu tô saindo de domingo É É curtição E panteiro na canela E o boi rola no chão Eu tô saindo de domingo É curtição E panteiro na canela Aí o boi rola no chão Hoje o boi rola no chão Hoje eu vou botar pressão Hoje o boi rola no chão Hoje eu vou botar pressão Chama com forró, menino E aí Eu vou fim de semana Começou o desmonteiro A galera lá descendo Tá sentindo o raquinho E é sofá E curtição Vinha de semana O boi rola no chão É dançada de domingo É curtição E panteiro na canela Aí o boi rola no chão É dançada de domingo É curtição E panteiro na canela Aí o boi rola no chão Hoje o boi rola no chão Hoje eu vou botar pressão Hoje eu vou botar pressão Hoje eu vou botar pressão Eu gosto de ver a poeira subir Olha Vai de roga, rapaz Vamos com calma Vou botar pressão Vai de roga, rapaz Música 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 Eu vou comprar colírio, pra ficar com a vista boa Eu vou passar colírio só pra ver a nega boa Ô bicha boa, ô bô 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 Ô nega boa, ô bô 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 Ô bicha boa, ô bô 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 Ô nega boa, aqui só vem gastando Pra você não perceber, vai devagar moça Eu vou comprar colírio só pra ver a nega boa Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ô nega boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ô nega boa, tchau, 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 tchau Que, que, que Eu vou comprar colírio, ô bicha boa, ô bicha boa Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ô bicha boa, ô bô 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 b Ô bicha boa, boa de larga, boa de bunda Ô bicha boa, boa de ré, boa de corraxada Ô bicha boa, boa de larga, boa de bunda Ô nega boa Atenção meu amigo Modrongo Bom parecer lá na barraca do meu amigo Afonso Alô Modrongo Bom parecer na barraca do meu amigo Afonso Eita, um abração especial Meu parceiro Jócio Barreto, rapaz, naquele presente Ô Júlio Belquim Ô, ô, ô Pra Gordino É Ruba, é Né Bora, R, gravações Só de lado Bora, Raelso, publicidade, meu amigo Ô, ô, onde ele apareceu Galerinha do Novo Toque tá aí também Marcando presença, aquele abraço Era barraca, meu amigo Você tá ajudando da menina? A gente estoura em todo o Brasil, meu irmão Sucesso é recordado E essa saudade de você aumenta mais e mais a cada dia Coração que sofre porque não melhora Tô lendo um castigo dentro toda hora E a consciência me fazer que eu ergui naquele dia Perdoa o amor, perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor, perdoa o amor Não dá mais pra viver assim Perdoa o amor, perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor, perdoa o amor Não dá mais pra viver assim Oh, que bom! R10 ao vivo melhor Eita, com a razão De todas as loucuras que eu fiz na minha vida Maior foi pegar você Você vem que avisou e o corpo é que ficou Sozinho querendo te ver Você se empurrou É faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa saudade de você aumenta mais e mais a cada dia Coração que sofre porque não melhora Tô lendo um castigo dentro toda hora Perdoa o amor, perdoa o amor, perdoa o amor Perdoa o amor, perdoa o amor, perdoa o amor Não dá mais pra viver assim R10 ao vivo, perdoa o amor, perdoa o amor, perdoa o amor, perdoa o amor R10 ao vivo, perdoa o amor, perdoa o amor, perdoa o amor, perdoa o amor, perdoa o amor E volta o amor, perdoa 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 o amor Só entra o que eu fizer Tem que ter onde, tem que ter muita moral Hoje o pré-judo vai ser A greve é geral Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro, machado no meu dedo Só entra que eu quiser, tem que ter ódio Tem que ter muita moral, hoje o prédio vai ser grande A greve é geral, a rapariga nova E até assim o terceiro, perejo no final do ano Vou pra logo pra lançar, a rapariga velha Quer ganhar uma bicicleta, quer ganhar duas bandeiras Um futebol pra cozinhar, ó, e a chama esquina Tem greve no meu ponteiro, machado no meu dedo Só entra que eu quiser, tem que ter ódio Tem que ter muita moral, hoje o prédio vai ser grande A greve é geral, a polícia chegou, acabou com o meu carinho Os salvos da madrugia, procurar beber no bar Abriram a cadeira, encontraram cem reais A puta nova de seu pai A puta velha eu quero mais A greve acabou, no meu ponteiro A greve acabou, não existe mais A greve acabou, no meu ponteiro A greve acabou, no direito só e mais A rocha, ei! É, acabou de busca, hein! Que te vira pra todo o Brasil! Para seu! A rocha, caramba! A chapa esquentou, tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo Só entra que eu quiser, tem que ter ódio Tem que ter muita moral, hoje o prédio vai ser grande A greve é geral Olha a chapa esquentou, tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo Só entra que eu quiser, tem que ter ódio Tem que ter muita moral, hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A rapariga nova, quer ter assim no terceiro Férias no final do ano, outra nova pra usar A rapariga dela, quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas panelas, um fogão pra mãozinha Olha a chapa esquentou, tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo Só entra que eu quiser, tem que ter ódio Tem que ter muita moral, hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A punha já chegou, acabou com a multaria Os homens dando a gloria, louco pra beber no bar Abriram a cadeira, vem mandá-los em reais A puta nova de seu povo A puta velha eu quero mais A greve acabou No meu poder A greve acabou Não existe mais A greve acabou No meu poder A greve acabou Os direitos são iguais Olha a greve acabou No meu poder A greve acabou Não existe mais A greve acabou No meu poder A greve acabou Os direitos são iguais Arrocha! É, acabou de você, telefone pra contato, 8-1-35-29-24 Vá com o Paulinho, e a gente vira patroa no Brasil Sucesso, meninos, já sabe o patrão do Zico, positor moral, sedeleiro, vamos embora E como pode dizer que tudo está chegando ao fim? Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei o seu filho tá doendo demais, volta bem logo, trazer minha pai Se não voltar não sei o que fazer, e chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, se ela logo meu cavar na vaquejada começou A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, desce mais uma gelada com o piselo começou E como pode dizer que tudo está chegando ao fim? Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei o seu filho tá doendo demais, volta bem logo, trazer minha pai Se não voltar, já sei o que fazer, chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, se ela logo meu cavar na vaquejada começou A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, desce mais uma gelada com o piselo começou Se é delírio meu amor Paredão MW do Gesso, galera de Caxias Se é delírio Alô, Júlio Moraes Bota pra tocar, meu irmão I love, I love, I love do forró I love, I love, I love do forró Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Capou de música tocando, começou a falar Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Capou de música tocando, começou a falar Nachou, 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 é bom, bom, bom Nachou, 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 é bom, bom, bom É fácil de entender, o que a gringa falou, a docinha pegou geral Aqui no show, é fácil de entender, o que a gringa falou, a docinha pegou geral Aqui no show, na show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, 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 na show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, 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 a gringa quer mexer, mexer A gringa quer mexer, mexer A gringa quer mexer, mexer Mexer, mexer A gringa quer mexer, mexer A gringa quer mexer, mexer A gringa quer mexer, mexer Telefone pra contato 8135 2964 20 em piras pra todo o Brasil Forrozão Capô de Fusca A qualidade faz ativo I love, I love I love do farró I love, I love I love do farró Americana chegou pra dançar Capô de Fusca tocando Começou a falar Americana chegou pra dançar Capô de Fusca tocando Começou a falar Na show, na show Na show, na show Na show, na show É bom, bom, bom Na show, na show É bom, 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 é fácil de entender O que a gringa falou, a dancinha pegou geral Aqui no show, é fácil de entender O que a gringa falou, a dancinha pegou geral Aqui no show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, 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 na show, na show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, 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 é fácil de entender O que a gringa falou, a dancinha pegou geral Forrozão, capô de fusca, qualidade faz a diferença Aí eu digo, saber tu sabe, só não tem a mãe Pega a visão, papai, e salvando o olho da farra do piseiro Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, formobis, 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 vai logo amor Ela diz, formobis, formobis, vai logo amor Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, formobis, 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 vai logo amor Ela diz, formobis, formobis, vai logo amor Chega junto, papai Isso é farra do piseiro Estúdio 17 Cavando Com qualidade Chega junto Bora balançar, menina Mais uma, mais uma, mais exclusiva da pegada do estrolei Balança, balança, balança Bora, meu parceiro, DJ Rio do Barri Eu gosto quando você passa Toda necinha é massa Me amarro nessa jogada Balança raba, balança raba Eu gosto quando você passa Toda necinha é massa Me amarro nessa jogada Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como se faz Passinho diferente Gostozinho até demais Tá gostoso de fazer Te ensinar como se faz Um passinho diferente Vem, vem Balance o seu bumbum Balance o seu bumbum Bumbum, bum, bum, bum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Bumbum, bum, bum, bum Eu gosto quando você passa, toda delicia é massa Me amarro nessa jogada, balança raba, balança raba Eu gosto quando você passa, toda delicia é massa Me amarro nessa jogada, vem, vem, vem Tá gostoso de fazer, te ensina como se faz O passinho diferente, gostosinho até demais Tá gostoso de fazer, te ensina como se faz O passinho diferente, vem, vem, vem Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum É mais uma pegada do chão exclusiva Bora botar piseiro menino que o negócio aqui é forró É mais uma pegada do chão exclusiva É mais uma pegada do chão exclusiva Balancê, balancê, oh oh balancê 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 Alô galera do meu coração, que me inspira já é tradição Naquelas tardes que estão naquelas noites de luar A falar, a cantar, sem nunca parar A falar, a brincar, sem nunca parar No clima envolvente, capudo e fusca, no ritmo quentinho Balancê, balancê, oh, oh, balance 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 Balancê, balancê, balancê Alô galera do meu coração Eu me inspira já é tradição Naquelas fãs de quintal, naquelas noites de doar A falar, a cantar, sem nunca parar A falar, a brincar, sem nunca parar No clima envolvente, pra poder fuzgar No ritmo quente Para mexer, com o capô de Fusca Sucesso, todo o Brasil Balancê, balancê, balancê Balancê, balancê, balancê Balancê, balancê, balancê Balancê, balancê, balancê Alô galera do meu coração Per me expirar já é tradição Naquelas barras de quintal, naquelas noites de luar Pra falar, pra cantar, sem nunca parar Pra falar, pra brincar, sem nunca parar No clima vou pedir, pra poder buscar No ritmo quente É mais um sucesso Do Anderson Tecas, olha a pressão É, forma assim menino É pra o caba rachar daquele jeito É pra o papai Meu parceiro Wilson, estúdio B7 Gravando com qualidade, é pressão Eu falei Marcelo Pegadão Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anagueli, rapariga e eu truiado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Ei, sextou, hoje é bagaceira Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anagueli, rapariga e eu truiado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Um, dois, três, vai Toma fora Toma fora Eu me acordei Bora dançar, bora rachar aí, vai naquele jeito Sucesso novo Arraste aí, meu filho! Forrazinho, vai! É o venganão! Ei, sextou! Hoje é bagaceira! Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga, eu truiado Eu sempre fui assim, o cabra vem de mantelado Ei, sextou! Hoje é bagaceira! Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga, eu truiado Eu sempre fui assim, o cabra vem de mantelado Tira o mantelado Tira o mantelado Tira o mantelado Tira o mantelado Segura! Segue a Marcelo, pegadão pra galera curtir Daquele jeito! É pra tocar nos paredões Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Chama, se você chama Ei! Arraste no palazinho, papai Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro Quando chego na festa Eu nunca ando só Cuidado, derrubo na cama E cachaça no bocó Minha vida é assim mesmo É só raparigar Onde é que anda comigo Tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom Pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa Rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom Pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Traz cerveja aqui pra mesa Rapariga quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama um garçom pra abavecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Faz cerveja aqui pra mesa, a pariga quer beber Se forró daquela diva, sou! Seu ser eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher derrubou na cama e com a chança do robô Minha vida é assim mesmo, é só raparigar O dia que anda comigo tem dinheiro pra gastar Pois chama um garçom pra abavecer Faz cerveja aqui pra mesa, a pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama um garçom pra abavecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser verde aqui pra mesa A pariga quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abastecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser verde aqui pra mesa A pariga quer beber Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Eu não vou pedir desculpa Porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa Foi você que me enganou Você pisou na bola Com a nossa relação E como a nossa história Não teve consideração Eu não te esqueci Mas o mundo dá volta Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Eu tô mentindo Você pisou na bola Com a nossa relação E com a nossa relação E com a nossa história Não teve consideração Eu não te esqueci Eu não te esqueci Mas o mundo dá volta Eu não te esqueci Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Muito obrigado, Elane Lima Eu que agradeço, Bernardo Ferreira Bota na pressão, bota na pegada diferente aí, menino Hoje eu vou pro forrã Pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha Até o sua pinga Eu só quero a curtinha A noite eu tô dando com você E depois da meia-noite O que vai acontecer? Hoje eu vou pro forrã Pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha Até o sua pinga Eu só quero a curtir A noite eu tô dando com você E depois da meia-noite O que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do forrozinho Vamos fazer nenê Nenê, nenê, depois do forrozinho Vamos fazer nenê Nenê, nenê, depois do forrozinho Vamos fazer nenê Bota na pressão, bota no swing, hein, menino? É show, papai! Meu parceiro, nenê, compositor Essa é a tua, meu irmão Hoje eu vou pro forró Pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha Até o sua pinga Eu só quero a curtir A noite eu tô dando com você E depois da meia-noite O que vai acontecer? Hoje eu vou pro forró Pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha Até o sua pinga Eu só quero a curtir A noite eu tô dando com você E depois da meia-noite O que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do forrozinho Vamos fazer nenê Nenê, nenê, depois do forrozinho Vamos fazer nenê Depois do forrozinho Vamos fazer nenê Nenê, nenê, depois do forrozinho Vamos fazer nenê Vamo lá! Bota na pressão, bota na pegada Diferente aí, menino! Depois da meia-noite Vamos fazer nenê, pai! Chega junto Nene, nene, chegou o florzinho, vamos fazer nenê 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 É pressão! Chega junto Isso, agudo, olha a barra do friseiro É pressão, mundial Forró no Piauí, forró no Maranhão Toca no 150, que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima, a gata vai no chão Vê se numa pegada boa, esse é o piseirão Não se leve pegado, sem sair do tom O negócio é arrochar, pensa no piseiro No piseiro bom, no piseiro bom A galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom, no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo, forró no povão No piseiro bom, no piseiro bom E a galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom, no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo, forró no povão Bora menino! O negócio aqui é arrochar, bebê O negócio aqui é porró, papai Forró no Piauí, forró no Maranhão Toca no 150, que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima, a gata vai no chão Esse na pegada boa, esse é o piseirão Não se leve pegado, sem sair do tom O negra sem arrochar, desce no piseiro É no piseiro bom, é no piseiro bom A galera se agite, eu canto no seletão É no piseiro bom, é no piseiro bom Meu parceiro Domingo Gás Isso é pegada do instrumento original, bebê Bota pra descer, ladrão Sucesso! Forra pra cara Ao vivo Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festar no interior Vai ter vaquejada, pega de bolha a mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas batendo a bunda no chão Quero ver, quero ver! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As gradinhas vão mexendo, balançando o forrozão Até o chão, até o chão, até o chão, as alvinhas vão mexendo Batendo a bunda no chão, até o chão, até o chão, as alvinhas vão mexendo, balançando o forrozão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festar no interior Vai ter uma queijada, pega de bolha a mão E a vaqueira chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas batendo a bunda no chão E assim vai Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gradinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, as alvinhas vão mexendo, balançando o forrozão Até o chão, até o chão, até o chão, as alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, as alvinhas vão mexendo, balançando o forrozão Bora roxar, bora roxar, menino E o pastor do Raí Bora Ronaldinho, bora vovô Teglas E a bola do porra massa Tamo joio, show Sucesso, acesso do meu patronezinho, compositor E deixa começar E o nosso relacionamento É só uma paz ruim E é questão de tempo E mais ou menos insiste em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui Que vai chorar Hoje é você E agora chora Chora, chora, chora Querendo voltar E está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora E pedido pra voltar Saiu da minha vida E hoje quer voltar Chora, chora Chora, chora Querendo voltar E está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora E pedido pra voltar Saiu da minha vida E hoje quer voltar Reinaldo do Paredão Mas eu Mas eu Se tem alguém aqui Que vai chorar, hoje é você Agora chora, chora, chora Querendo voltar, está arrependida E diz que vai mudar, chora Já me pedindo pra voltar Saiu da minha vida e hoje quer voltar Chora, chora, querendo voltar Está arrependida e diz que vai mudar Chora, já me pedindo pra voltar Saiu da minha vida, chora bebê Cedeleiro, estourou Celta descarado Paraty, boa de barca Magno Pancadão Quero estar sempre ao seu lado, não me diga não Quero pra sempre ser dono do seu coração Esqueça das brigas, podemos sorrir Não vamos ficar tão tristes assim O nosso passado foi lindo demais Meu bem não me deixe, te amo demais Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos Quero estar sempre ao seu lado, não me diga não Quero pra sempre ser dono do seu coração Quero pra sempre ser dono do seu coração Meu bem não me deixe, te amo demais Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos Do amor que o tempo não consegue apagar Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos Do amor que o tempo não consegue apagar Fruta Nativa Fruta Nativa Fruta Nativa Eu preciso de você, só você me faz feliz Sem você não sei viver, é você que eu sempre quis Vem me dar seu coração, não me faça mais sofrer Eu estou na solidão, por amar demais você Meu amor, é demais, meu calor, me faz Meu amor, é demais, meu calor, me faz Delira de prazer, já não se disfarça Quando vejo você, eu só quero te amar Delira de prazer, já não se disfarça Quando vejo você, eu só quero te amar Meu amor, é demais, meu calor, me faz Meu amor, é demais, meu calor, me faz Eu preciso de você, só você me faz feliz Sem você não sei viver, é você que eu sempre quis Vem me dar seu coração, não me faça mais sofrer Eu estou na solidão, por amar demais você Meu amor, é demais, meu calor, me faz Meu amor, é demais, meu calor, me faz Delira de prazer, já não se disfarça Quando vejo você, eu só quero te amar Delira de prazer, já não se disfarça Quando vejo você, eu só quero te amar Meu amor, é demais, meu calor, me faz Meu amor, é demais, meu calor, me faz Bruta Nativa Se é Bernardo Ferreira Falando de amor Não foi só um beijo na boca, pra mim não foi Vem comigo assim Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Me usou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Me usou Não foi só uma noite de amor 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 Eu não te quero mais, você não era quem eu pensava de ser Vai, procure outro alguém, que lhe deseje todo o bem Você pra mim não vai fazer falta Chama, menino! Alô, curto, se morre! Essa que é mais uma delíquia, zincompositor! É show, papai! Eu já tentei te esquecer, não consigo entender O que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Eu já tentei te esquecer, não consigo entender O que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Agora você vem atrás do meu amor Depois que me usou E abusou Vai, não volte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure outro alguém, que lhe deseje todo o bem Você pra mim não vai fazer falta Vai, não volte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure outro alguém, que lhe deseje todo o bem Você pra mim não vai fazer falta Simba! Oh, só o quê? Mais uma que é sucesso, menino! Estudo decente Gravando tua qualidade Chega junto! Chegou o patrão, bebê! Alô, Chico e os bebês! Hoje eu vou sair, bebê e raparigava Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente curtir mais tarde Cachaça, paredão, inteiro e mulher Bora mais uma da fábrica R. Café, o cara dos beats Chama o parceiro! O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi! Isso é Influente! Portada Divulgação Divulgando o sucesso Tamo junto! Oi, Brasil, né? Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noite a... Chama no piseiro! Alô, meu brother, Chiquinho, você fez? Obrigado pelo presente, parceiro Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse volante Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Chama aqui, Jossilva! Sou dos paredões! E essa é nós, hein? É R Café e Jossilva! Chama! É sexta-feira, tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão É sexta-feira, tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é... Peço meu amor Não me deixe mais assim Gosto de você Porque não gosta de mim Sinto uma dor Dentro do meu coração Sei que sem você Tô preso na solidão Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Peço meu amor Não me deixe mais assim Gosto de você Porque não gosta de mim Sinto uma dor Dentro do meu coração Sei que sem você Tô preso na solidão Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Você ainda está aqui Hoje acordei E o cheiro do café Me lembrou você Eu não levantei Porque eu só queria te ter por aqui Por aqui Comigo Comigo Voltei a dormir E quando eu dormi Eu sonhei com você Então eu sorri Porque no meu sonho Você estava aqui Comigo A ficha ainda não cai Ainda te sinto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está no sorriso Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade Daquele perfume Ao fechar os olhos Eu sinto ciúmes Te vejo Vinte e quatro horas por dia Me faz falta Tua companhia No sorriso de uma criança Na metade daquele perfume Você ainda está aqui A ficha ainda não cai Ainda te sinto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está em mim Você está em mim Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo vinte e quatro horas por dia Você está no sorriso de uma criança Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo vinte e quatro horas por dia Me faz falta Tua companhia Me faz falta Tua companhia Haja sentimento bebê Isso é Bernardo Ferreira Vem comigo assim Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Eu esperei demais de você Bebê Haja sentimento Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Mas você vai se arrepender Você não perde se perdoar Você não perde por esperar Você não perde Você não perde Você não perde por esperar Mas você vai se arrepender Eu sinto muito em te dizer Eu sinto muito em te dizer Eu sinto muito em te dizer